Olá, bem-vindos ao Vlogmas nº 1. Isto supostamente eu estou a filmar no dia 1, mas já é suposto ser dia 2, porque eu não consegui filmar ontem nenhuma intro. A minha filha está acordada, mas está a ver os desandes animados. É isso, vocês conseguem ouvir no background, é o corulho dos desandes animados da televisão e eu estou super empolgada agora para o Vlogmas, amei fazer este olho hoje de manhã, acordei super, super cedo para ver se conseguia fazer a maquilhagem quase toda e preparar as coisas quase tudo antes da minha miúda acordar, mas é muito complexo. Ela não acordar quando eu já estou acordada, acho que a casa toda acaba por acordar, o meu marido também já está acordado. E hoje aqui é feriado, aqui todo o Portugal é feriado e eu estou a aproveitar porque preciso de acabar de editar, só adicionar este intro e depois o outro e já está. Mas é o primeiro dia de Vlogmas, digam-me nos comentários o que é que vocês querem ver nos Vlogmas, se eu conseguir fazer, eu faço as ideias e os comentários que vocês dizem. Por isso este olho vem aí amanhã ou noutra altura. Amanhã vão ver todo dia com este olho, mas hoje que vocês estão a ver isto é o dia de enfeitar a árvore e eu não consegui colocar footage do calendário, porque senão o vídeo ficava super longo. Também não quero fazer vídeos muito, muito longos. Pelo menos essa é a minha intenção. Depois, o vídeo ficava super longo. Futuramente, não sei. Mas digam se vocês gostam dos vídeos mais longos ou mais curtos. Mas vou mostrar a enfeitar a casa. Nós enfeitámos a casa há dois fins de semana atrás. Não totalmente, só a árvore de Natal, porque a minha filha agora já consegue mexer em tudo e ela já na altura, ela andava à volta das bolas e continuei este ano. Por isso, estava a tentar habituá-la a não mexer nas bolas ou que ela já melhorou qualquer coisa, mas ainda mais. Então, temos aqui a árvore e as duas caixas de Natal. Só temos duas caixas de Natal, mas este ano é capaz de termos que adicionar uma terceira. Quero ficar por três caixas de Natal, cá acho que chega. Mas há umas coisitas que ainda quero comprar. E uma ajudante da mamãe. Põe, põe, põe na árvore, põe. Achas que é aí? Não, não é aí. Dá a mamãe, que ela sabe melhor. Dá a mamãe, dá. É isso aí, isso é preto. Preto não sei onde é que é. Dá mais um à mamãe, dá mais um à mamãe, dá. Como é que se vê as cores? O que o telemóvel de vez em quando olha assim essas coisas, não é? Não está assim, não é? Posso ver o que é que está nesta caixa, filha? Apá, podes pôr a caixa para cima? Ai, Jesus! Ai, Jesus! Ajuda-me, ajuda-me! Posso pôr a caixa para cima de ela? Da mesa. Você sabe que ela já tinha levado isso. Se despegou-se do papel, foi a nossa sorte. Senão era menos uma peça. Tanto que mais queres. Ajuda-me,zaquita worde. Então, filha, as bolas estão bem aí? Dá, dá bolas à mãe, dá? Dá as bolitas à mamãe. Isto não foca. Está a metê-las no... Está a metê-las no... Coisito na caixa. Dá as bolas à mãe, dá. Olha. Se não tenho arrumado a roupa... Se não tenho arrumado a roupa para dentro, não dava-se. Tua filha, olha para isto, metê a manta no chão e aqui a jogar as bolas todas, a brincar. Já se sabe que aqui também não vem para a mão. Depois, neste fim de semana, acabei por ir às... Às verduras e a enfeitar o vaso e aquela por cima da... Minha filha está aqui a mexer e ela atrofia-me. Fomos às verduras e acabei por enfeitar a lareira e também um vaso com verduras. É, para eu pôr, filha. Vamos? Para cá. Obrigado. Olha, olha o aspirador. Olha o aspirador. Não chateis. Não, não. Não se mexe. Canoia. Canoia, 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 canoia. Canoia, canoia, canoia. Canoia, canoia, canoia. Queres que eu ponha a televisão? Não é este, é este. Mais quatro Se faz favor Se faz favor Se faz favor Enquanto eu estive a fazer aquilo A minha filha já esteve À volta das toalhitas Que não tem mal Vamos lá arrumar as coisas Mais um bocadinho Acho que ficou relativamente bonito Tenho que ajeitar se calhar este ramito aqui Não estou a gostar dele Se calhar meto para o outro lado E temos o aftermath E ainda faltam umas coisitas ali Olhem uma garota que está a limpar A televisão que está a estirar Deve estar a estrela E acenda as luzinhas já assim Não é nada? Não é nada Luzis O que eu fui Esta árvore Depois ponho Não está a gosto Não quero Obrigada Olha para a maluca da tua filha Toda escandalhada Este é arroz de marisco Até a menina está a comer É a primeira vez que ela está a gostar De comer arroz de marisco O que é que se passa? Limpar a boca Claro Queres a ruinha? Olha aqui Para limpar Vejo o toalha Para limpar É melhor Então isso está bom? Um espetáculo É Feito pelo senhor chefe David Fernandes Está muito ótimo Está excelente Não queria estar melhor assim Um espetáculo Assim é muito melhor Ser cozinhado pelos outros Um miúdo Estou cá a comer Beber água Quase a dormir Estás? Estivemos a aspirar Amontoamos tudo Aqui Mas eu quero Tratar É Prova-lhe Horton Uma gata de menos de uma hora Uma gata na lareira Uma gata Uma gata Fofa Fofa E ainda falta-me comprar O ornamento Fogueira Fogueira que é capaz Fogueira que é capaz delas Arderem Por isso ainda não sei Se vou colocá-las lá Provável que não E falta-me então Fazer essa parte Que ainda não tenho Que decidir onde É que vou colocar as coisas Banana Bás banana Bás banana filha Uma aguita agora Não é? Banana Agora a mamã vai fazer as tafés Vais comer alguma coisa? Não Beber só Cebadinha Ai não é cebada Este de seguir é para o leite É para o leite Quem é que gosta da fofita? O papá também gosta da fofita É? Está toda sujinha Dás bananita à menina? Queres mais banana filha? Ainda está a dormir Os minhas Hoje temos a Minnie e o Mickey Aqui a fazer companhia à gente Porque a senhora dona menina Queria que eles estivessem Em cima da mesa Banana Banana Abra a boca Abra a boca Não Que mulher de gente Estás toda suja Está toda suja No cabelo Na cara Está toda suja Está bem Ela foi de baba e ranha Não lembre-se de ontem Que ela estava a jurar Que o pai fez vocês O quê? Ela jurava Doidita Uma doidita Depois chegou lá Vamos matar o pé Está Está um tempo Fantástico Tudo O sol Luz Está tão bom Também bom para sair um bocadinho Pode ser que ainda saia um bocadinho hoje Tem que arrumar esta parte aqui em baixo Que esta miúda já desatumou tudo Aqui colocam as que eu gosto mais e que não quero sujar Apesar da branca já estar um bocadinho suja Porque a gente acaba por usar o forno e tem que se mexer nelas Mas esta foi dada por alguém muito especial E estas duas foram compradas Esta é mais antiguita e esta é mais nova Mas foram as duas compradas para o Natal em anos diferentes E eu gosto imenso delas São das minhas favoritas Aqui também veio Um outro Natal Acho que é uma das mais antigas que eu tenho Que já está até a ficar russita Mas esta também é especial Por isso fica nestas gavetas E eu vou colocar aqui Aquelas que são para usar Todos os dias Eu tenho uma baita de uma coleção Esta veio com aquela Bonitinha da Rena E depois vou só colocar aqui uma Porque nós usamos uma Mais ou menos por dia E eu coloco primeiro esta E depois vou colocando esta Esta é a mais velhota Que veio com esta cinzenta E é a mais velhota Nota-se bem que o tecido já está a gasto Naquela altura só tinha estas duas Por isso usava bastante esta Mas é basicamente esta para usar Esta também é para usar Twelve Days of Christmas E Bells Ringing Esta também é muito bonita E acho que esta deve ter vindo com o Pai Natal Diria eu E depois ainda tenho umas super simples Que também foram dadas E são já usadas Já se nota algumas manchas Mas são bastante boas Para usar também E acho que ainda são três pares Que me deram Um ano passado ou há dois anos Mas acho que foi o ano passado E também gosto bastante delas E por isso já tenho seis Seis toalhas Basicamente dá para a semana inteira Mais coisa menos coisa Eu utilizo por volta de uma por dia E vou trocando E depois lavo-as todas juntas Aqui em cima da mesa tenho este Pai Natal Que foi nos dado por uma amiga E nós gostamos bastante dele Ele dá para carregar aqui no fundo E tem umas cordas e então enche-se O que é engraçado E nós gostamos bastante dele E a miúda Entretém-se a brincar Durante as refeições com ele também Por isso é que nós o temos aqui em cima No canto Uma árvore natal Que está tudo desarrumado agora de momento Mas basicamente É para pôr ou neste canto Ou naquele Ainda não sei Mas de momento está neste canto Ao pé daqui da louça lavada Uma gata além de ir-se Um bichito Um gnomo Vamos pôr o meu Pé da minha estrela Um gnomo Um gnomo E foi basicamente este Que eu acrescentei Dá para pôr uma velita Aqui por dentro E fica Iluminar Aqui A casa de banho E é basicamente A única coisa Que eu ponho nesta casa de banho Se vocês não viram A limpá-la É no meu vídeo anterior Eu vou deixar aqui no hesito Aqui temos este Muito simples E tenho ali também Não é bem os sais É mais uma coisa Uma espuma Para fazer espuma Na banheira Se calhar Vou tomar um banho Qualquer dia desses É basicamente também O que acrescentamos aqui E tem ali também O coral Mas Estive a limpar isto ontem Vocês não viram Eu limpar isto Mas viram A limpar O O espelho Que eu e o meu marido Vamos então Tentar colocar aqui a saia Sem a miúda Me chatear muito E não está posto E pronto Como vocês podem ver Ela ainda continua a tirar bolas Mas Acho que agora Tira um bocadito menos Acho que ela não as manda Contra A televisão Vai-se sobrevivendo Mas assim Fica melhorzinho A nossa saia de árvore Não é uma saia É uma manta Da Primark Primeira manta Que eu comprei Destas forfalhudas Mas nós temos Basicamente Mais duas Tenho esta Que foi a segunda Que eu comprei E depois ainda tenho Uma outra castanha Que está aqui Na parte de baixo Que este é O sofá da IKEA E tem arrumação Nesta parte E ainda não tiramos Pois Olha-me Esta trepadeira Não me trepado tudo E não dorme Hoje Adormeceu Tipo dois minutos Acordou Não vai adormecer Mas basicamente Este é o efeito Aqui do centro Que eu quero tirar Daqui esta árvore Mas ainda tenho Que me decidir Onde é que vou pôr Sei que isto Está tudo desarrumado E tenho aqui Uma camisola Também para levar Para arrumar Que estive a dobrar Mas ainda há umas Coisitas Também comprei isto Há pouco tempo E quero pôr um vaso E pendurar Também Mas basicamente O efeito aqui do centro Já foi mexido Pela minha filha Já não está Como estava Mas Fica bonito E as folhas Já começam A querer Morrer O que eu acho Engraçado Quando fica seco Fica Acho mais bonito Gosto imenso De ter a casa Enfeitada Para o Natal A Natal É a minha época Favorita Se vocês Viram até agora Coloquem Uma árvore de Natal Nos comentários Uma mini árvore de Natal Gosto imenso De ver as luzinhas Todas ligadas Fica extremamente Bonito à noite Com a fogueira Super cozy Deitada no sofá Ver um filme É excelente E foi isso Que nós fizemos No fim de semana E tem sido Desde então Com as luzinhas Ligadas Porque é a parte Melhor do Natal É as luzinhas E estar em família E tem sido Bastante bom Temos tido família Aqui em casa O que é excelente Amanhã Que é hoje Devo falar De filmes Vou mostrar Também O calendário De advento Entre os próximos Dois vlogs Vou também Às compras Preciso de comprar Umas coisitas Aqui para casa De supermercado E também Vou ter Compras da Tiger Que tenho aí Para fazer Também com coisas De Natal E vou inserir No vlog Número 2 Por isso Inscrevam-se Se ainda não Tiverem inscrito Se já se tiverem inscrito Obrigado por se terem inscrito Se gostaram do vídeo Façam like E obrigado Por terem visto Tchau Até à próxima Tchau Tchau